A Comissão Europeia veio aqui chorar lágrimas de crocodilo na mesma semana em que retirou as Ilhas Caimão da lista dos offshores não cooperantes. Uma lista tão curta que indiciaria que as jurisdições, pelo menos na Europa, são todas muito cooperantes com as autoridades, que se torna difícil perceber porque é que estes escândalos se continuam a repetir, e os únicos que têm feito alguma coisa para combater o branqueamento de capitais têm sido os jornalistas e os denunciantes que têm promovido esses escândalos. Porque este escândalo em particular tem lá os bancos, muitos deles europeus, alemães, franceses, cipriotas, têm lá as transações, têm lá os crimes que foram promovidos e dos quais esses bancos são cúmplices. O que é que vai acontecer a estes bancos europeus? O que é que vai acontecer aos Estados-membros que estão no topo do ranking mundial do segredo financeiro e que protegem estes bancos? A Comissão diz que não hesitará em responsabilizar os Estados-membros. Há anos que ouvimos essa conversa por parte da Comissão e o que vemos é a Comissão a hesitar, é hesitar, é hesitar. Obrigado. Obrigado.